O ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, entregou nesta quinta-feira ao ministro da Economia, Paulo Guedes, pedido para iniciar os estudos de privatização da Petrobras. No documento, também há pedido para começar estudos para a privatização da Pressal Petróleo, a PPSA, estatal responsável por comercializar o óleo e o gás extraídos da camada Pressal. Em declaração à imprensa, após a reunião, Paulo Guedes afirmou que encaminhará a proposta à Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos para análise de viabilidade. Na quarta-feira, em seu primeiro discurso como ministro de Minas e Energia, Saxida afirmou que é urgente dar prosseguimento ao processo de capitalização da Eletrobras e que vai priorizar os estudos para a privatização da Petrobras e da PPSA. Saxida antecipou que seu primeiro ato como ministro seria solicitar a Guedes, presidente do Conselho do Programa de Parceria de Investimentos, a inclusão desses novos estudos de privatização.